Olá a todos e todas, meu nome é Maria Silvia de Assis Moura, eu sou professora aqui do Departamento de Estatística da Universidade Federal por mais ou menos 30 anos. A minha linha de pesquisa que eu trabalho dentro da estatística é séries temporais, que está dentro do grupo de análise de dados com correlação, dados correlacionados. E eu tenho trabalhado e orientado diversos estudantes nesse assunto. A característica principal de uma série temporal é que a gente tem uma única observação que é repetida ao longo do tempo. Então a gente precisa de métodos especiais para poder analisar esses dados. Diferente de muitos outros métodos da estatística que consideram as observações de forma independente. Então a gente tem uma amostra de tamanho grande de indivíduos ou sujeitos ou unidades amostrais que são independentes umas das outras. Em séries temporais a gente tem uma estrutura de correlação entre os dados que precisa ser incorporado na análise e nos modelos. Um dos principais objetivos de séries temporais é a previsão, é a gente poder prever o valor de uma ação ou o valor da série temporal no futuro. Mas não é só isso. Nos últimos dois anos eu tenho trabalhado com análise de dados da Covid. Tanto casos que apareceram ou de mortes que ocorreram em determinadas regiões. Um dos trabalhos mais interessantes que eu realizei no ano passado foi uma análise do efeito da medida extrema de lockdown que aconteceu na cidade de Araraquara. Então eu apresentei um trabalho já sobre isso mostrando o efeito positivo na diminuição de casos e de mortes de Araraquara com a imposição do lockdown. Com isso também a gente conseguiu fazer uma análise do efeito do lockdown na cidade de São Carlos. E esse efeito também foi positivo, mas teve um atraso como era de se esperar de duas semanas para que isso acontecesse. Do mesmo modo a gente tem trabalhado também com análise de dados da Covid comparando o Brasil com outros países. O problema de comparar o Brasil com outros países é que o Brasil não é uma posição única. Então o Brasil tem diversas regiões e a pandemia ocorreu de maneiras diferentes em todas essas sub-regiões. Então quando a gente compara o Brasil com os Estados Unidos a gente vê que a evolução da pandemia foi bem diferente. A única característica é que em todos esses países a gente encontrou uma sazonalidade de sete dias na informação desses dados. Junto com isso, não só para essa análise, mas dada essa diferença, essa modificação que a pandemia ocorre, a gente está atualmente trabalhando em desenvolver métodos que incorporem essa evolução no tempo dessa relação entre mortes e casos de posição da pandemia. Certo? Eu agradeço a presença de todos e estamos aqui à disposição para discutir sobre esses assuntos. Obrigada. Obrigada.